Opa, tudo bom? Saio de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone, para mais um vídeo, mais um conteúdo para você. Pessoal, hoje eu gostaria de falar sobre algo que eu acredito que as pessoas ainda não entenderam, que muita gente que está querendo se aventurar nesse mercado está realmente tendo dificuldades, que é o quê? Na internet, nada se vende sozinho. Por que eu quero dizer isso? Pensa no seguinte, vamos dizer que você montou uma loja de canetas, tá? Você montou uma loja de canetas. E aí, você fica numa avenida bem localizada. Você simplesmente abriu sua loja, nove da manhã, e quando você estava passando, né, sei lá, atendendo, vem uma pessoa, passa na frente da loja, olha para a loja, gosta do que ela vê na vitrine e ela entra, tá? E isso vai acontecer diversas vezes, porque você está num lugar bem localizado, você pagou um aluguel caro por isso, provavelmente. Só que na internet não é assim, as pessoas não estão navegando, elas te encontram. Você pode fazer com que elas te encontrem, mas naturalmente elas não te encontram. Não é assim, eu vou lá e vou lá e vou lá no meu Facebook pessoal, tenho duas vagas para, sei lá, atendimentos de coaching, quem gostaria? E aí chove de gente dizendo eu, 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 eu. Não, não é assim que funciona, gente. A internet é exatamente igual ao mundo real. A diferença é que as conexões são feitas de forma diferente. Por mais que eu não tenha vantagem da pessoa passar por frente da minha loja e entrar, eu tenho a vantagem de levar o meu anúncio exatamente para ela. Então, vamos dizer que eu tenho uma caneta, é uma caneta especial para corrigir provas. Eu consigo anunciar essa caneta somente para quem é professor na idade X e que mora na região X. Isso é uma coisa que eu não consigo fazer com a minha loja. Então, você precisa entender isso. Na internet, nada se vende sozinho. Eu lembro que uma vez um rapaz me chamou, eu tinha um grupo de apoio que eu ajudava as pessoas dos cursos, e ele me chamou e disse, Marrone, onde é que eu coloco o link aquele que eu peguei do teu curso para que eu possa vender? Como assim, cara? Não, não, onde é que eu coloco para as pessoas comprar? Olha, tu tem que colocar onde elas comprem? Ele disse, não, não, eu acho que tu não me entendeu. Daí a gente começou a conversar e eu entendi o que ele queria. Ele achava que ele simplesmente ia lá, pegava a caneta, colocava e as pessoas saiam comprando. Só que a minha pergunta é, você faz assim? Provavelmente não, tá? Eu tenho um amigo que ele compra tudo que ele vê. Mas, tirando esse meu amigo, ninguém mais faz isso. As pessoas pesquisam, elas testam, elas isso, elas aquilo. E aí, talvez, se tiver mais barato, elas compram. E às vezes elas compram e aí tem outro mais barato, elas vão lá e cancelam e compram aquele outro. Então, você precisa entender esse processo. Não adianta você dizer, ah, não, marrone, mas a internet, esquece. A internet funciona basicamente de duas formas, tá? Com anúncios, você faz a sua postagem da tua caneta e tu faz um anúncio. Tu faz um anúncio para que as pessoas encontrem a tua caneta. Isso funciona muito bem. Você pode fazer um anúncio só para a tua cidade, só para homens, só para mulheres, só para quem gosta de dar um interesse. Isso funciona muito bem, tá? Eu tenho um negócio hoje que se baseia somente assim. Mas, você também pode criar conteúdos para que as pessoas te encontrem. Por exemplo, ah, conheça as três melhores canetas para corrigir provas. E as pessoas vão lá e vão ver a tua caneta. Sei lá. Veja o teste da NASA sobre canetas. Aí, a pessoa vai ver o teste e vai descobrir a caneta. Tá? Então, são duas formas de vender. Você precisa aprender isso. Se você quiser ter sucesso na internet. Não adianta ir no Facebook e postar. Pessoal, comprem essa agenda. Ninguém vai comprar. Ah, um e-mail. Não vai nem pagar a tua despesa. Agora, quando você faz um anúncio dizendo, ah, conheça a agenda utilizada pelos profissionais X. Você vai dizer, nossa, deixa eu ver que agenda é essa. Aí, o cara vê a tua agenda e diz, cara, gostei dessa agenda, até que custa. E aí, você começa um relacionamento com ele, tá? Então, cuidado, porque tem gente vendendo por aí que você pode vender 100 mil reais num dia. Você pode. Mas, você vai investir uns 30 mil reais em anúncio. Não que não seja louco, mas muitas pessoas não têm, tá? Então, cuidado com isso, porque talvez você ache que você vai simplesmente colocar uma postagem e dizer, pessoal, comprem, comprem meu terno, comprem minha camiseta. Não. Você precisa fazer todo um, né? Fazer um anúncio. E aí, depois, mostrar pra esse cara. Veja as três melhores marcas disso. Saiba como fazer aquilo. Aprenda a fazer aquele outro. Pra que, então, ele possa se interessar, tá? A internet é baseada nisso. É baseada em interesse. Eu, quando eu tô no Instagram, não tô pensando em comprar. Eu não tô com o Instagram numa mão e com o meu cartão de crédito na outra dizendo, deixa eu ver o que eu posso comprar. Não. Tem gente que é assim, mas são poucas pessoas, tá? No geral, a gente tá ali curtindo e quando eu vejo algo legal, eu clico pra ver o preço. Se for muito barato, eu compro. Se não, eu dou uma esperada, eu pesquiso depois. Então, você precisa dar um incentivo pra pessoa comprar de você, tá? Pense nisso que isso pode te ajudar muito com o teu negócio, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até mais.